hoje estamos aqui com esse a 14 aqui pessoal sem som é o aparelho não tem som externo se dá um play aqui um vídeo que ele não toca nada como vocês podem ver aqui ó eu vou dar um play aí e observe que ele não tem áudio não toca nada então nós vamos desmontar esse aparelho aqui vamos trocar o alto-falante provavelmente é um problema no alto-falante então vamos desmontar ele e trocar o alto-falante mas eu peço se você chegou aqui e não é inscrito no canal inscreva-se e deixa também o seu like que tudo isso aqui me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar você o papel esse aparelho aqui é bem simples você precisar apenas de uma espátula ou uma chave de fenda aparelho com tampa só encaixada não vai cola então ou uma espátula ou uma chave de fenda você consegue remover essa tampa traseira aqui remova aí antes de qualquer coisa o slot de chip cartão de memória para você não quebrar então Vamos lá. Bom, pessoal, tampa removida aí. Acabou saindo aí a proteção da câmera. Isso aqui é só encaixada aqui, pessoal. Não tem parafuso, né? Só a proteção da câmera é só encaixada. É só usar qualquer objeto plástico aí para desconectar aí a biometria. E agora é só soltar todos os parafusos aqui da parte de baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só remover a proteção aqui do alto-falante. Então o parafuso aqui você solta para facilitar aí. Para a gente conseguir levantar aqui a subplaca. O alto-falante está aqui, ó. O alto-falante não vem com essa proteção aí que é um adesivo, né? Você remove essa proteção, coloca no lugar e não tem segredo. É um serviço bem simples aí que você pode fazer aí tranquilamente aí na sua casa. No caso desse aparelho aqui o alto-falante não estava funcionando mesmo, né? Mas pode ser que no seu caso aí o alto-função está ruim ou está vibrando, né? Ou está muito baixo. E se você vai trocar o alto-falante vai resolver o problema. Vou colocar aqui para a gente testar. Observe aí que o som já está funcionando, ó. Depois que montar tudo certinho aí, galera, esse som melhora, né? Porque o aparelho está aberto. Então depois que você monta, prende tudo aí certinho, melhor a acústica, melhor o volume do som e a qualidade também. Vamos desconectar aqui novamente, agora só terminar de montar o aparelho aí. Então esse tipo de serviço aqui, como eu falei, É um serviço bem simples. O que você pode fazer tranquilamente aí na sua casa. Não requer ferramentas sofisticadas, nem bancada, nada disso. Porque esse aparelho aqui, como eu falei, não vai cola em lugar nenhum na tampa. Você remove a tampa aí usando uma chave de venda, até uma faca de cozinha, se for o caso. É um aparelho bem simples de ser aberto. Agora só plugar a biometria. Vou colocar aqui a proteção da câmera. Pronto, serviço finalizado. Pronto, serviço finalizado. Mas só se você chegou aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe também aquele like, porque tudo isso aqui não pode criar mais problemas. Vou conhecer aqui para ajudar vocês. Pessoal, como sempre faço essa enrolação. Vamos ao direito. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero te ajudar. Se esse vídeo foi para você, deixe aí o seu joinha, inscreva-se no canal, nos ajudem a manter o nosso trabalho. Valeu, fui e até o próximo.